Tchau, tchau, tchau Tu vai sentar em cima da piroca diferente de todas que já sentou Tu vai ficar pensando em mim, tu vai dormir pensando em mim Já vai acordar pensando em mim, o roubar-se nem é assim Tu vai ficar pensando em mim, tu vai dormir pensando em mim Vai acordar pensando em mim, o roubar-se nem é assim Tu vai se apaixonar e vai ficar assim O dia todo pensando em mim Tu vai dormir pensando em mim, já vai acordar pensando em mim O roubar-se nem é assim O dia todo pensando em mim Tu vai dormir pensando em mim, já vai acordar pensando em mim O roubar-se nem é assim Que delícia Que delícia Chegou a hora que tu vai esquecer todos os problemas que tu já passou Tu vai sentar em cima da piroca diferente de todas que já sentou Tu vai ficar pensando em mim, tu vai dormir pensando em mim Já vai acordar pensando em mim, com rouba a cena é assim Tu vai ficar pensando em mim, tu vai dormir pensando em mim Vai acordar pensando em mim, com rouba a cena é assim Tu vai se apaixonar e vai ficar assim Pensando nele O dia todo pensando em mim Tu vai dormir pensando em mim, já vai acordar pensando em mim Com rouba a cena é assim O dia todo pensando em mim Tu vai dormir pensando em mim, já vai acordar pensando em mim Com rouba a cena é assim Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! A CIDADE NO BRASIL